Cada Lágrima Nos Teus olhos Cada oração que saiu do Teu coração Eu Te digo, meu irmão Que nada disso foi em vão Foi a semente que Você plantou Para gerar o Teu milagre Se no meio do caminho A Tua força enfraquecer Deus manda eu Te dizer Que nele está a força e o poder E está chegando o dia para você sorrir Contudo adore e continue a clamar Clame Não cesse de clamar Mesmo que a multidão Tente Te calar E Te deixar no chão Ele vai Te ouvir Clame Jesus está aqui E vai Te levantar Vai mostrar para a multidão Que o Seu clamor Não foi em vão Se no meio do caminho A Tua força enfraquecer Deus manda eu Te dizer Que nele está a força e o poder E está chegando E está chegando o dia para você sorrir Contudo adore e continue a clamar Clame Clame Não cesse de clamar Mesmo que a multidão Tente Te calar E Te deixar no chão Ele vai Te ouvir Clame 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 Jesus está aqui E vai Te levantar Vai mostrar para a multidão Que o Seu clamor Não foi em vão Clame Não cesse de clamar Mesmo que a multidão Mesmo que a multidão Tente Te calar E Te deixar no chão Ele vai Te ouvir Clame Clame Jesus está aqui E vai Te levantar Vai mostrar para a multidão Que o Seu clamor Não foi em vão Não foi em vão E fez gerar O Seu milagre 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 Ele vai Te gets Vem E vai teει No Seu milagre O Seu milagre